Há quatro décadas que França assinala o início do verão com uma festa da música. Este ano o evento teve ainda mais significado, pois coincidiu com a flexibilização das restrições impostas pelas autoridades gaulesas para combater a pandemia da Covid-19. O recolher obrigatório foi levantado, no entanto as autoridades recomendaram o uso constante da máscara e evitar grandes ajuntamentos. Por todo o país multiplicaram seus pequenos espetáculos dentro e fora de portas. Em Paris, o presidente francês Emmanuel Macron foi o anfitrião da Fête de la Musique. Apesar do otimismo, foram várias as localidades francesas que preferiram não participar na festa da música. Nos últimos dias, o número de novos casos de infecção pelo novo coronavírus tem vindo a aumentar no país.